E aí pessoal, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui então com o arco do lobo. Na minha opinião, este é o arco mais fácil e simples de se montar. Acredito que será o menor vídeo até então. Bem, vamos começar. Para a primeira etapa, você precisa acionar 4 quadros que estarão espalhados no mapa na sequência certa. Como podem ver no vídeo, eu irei mostrar a localização de cada um deles. A sequência certa não é pelo local do mapa, e sim pelas pinturas dos quadros. Por que estou dizendo isso? Porque a cada jogo que você inicia, os quadros estarão no mesmo local que mostro no vídeo, mas as pinturas serão diferentes. Então prestem atenção em quais pinturas eu aciono em sequência. A sequência certa é o que está acontecendo. A sequência certa é o que está acontecendo. A sequência certa é o que está acontecendo. Bem, assim que todas forem acionadas, volte para o centro onde está localizada a pirâmide e vocês verão que na parede irá se destruir, dando-lhes a flecha para iniciar o arco do lobo. Assim que pegar a flecha, volte para o Rocket Pad e atire no estandarte na qual podem ver. Feito isso, um crânio de lobo irá cair. Pegue-o e volte na pirâmide onde está localizado o baú do arco do lobo e coloque o crânio no esqueleto que está sem. Assim, o espírito do lobo irá surgir. Siga-o e ele te levará a três pontos específicos no qual você deve matar uma certa quantia de zumbis. Você saberá que matou o suficiente assim que os zumbis pararem de deixar suas almas nos locais. Assim que eles pararem de deixar suas almas, o lobo irá cavar novamente o mesmo lugar e você poderá interagir com o buraco pegando os ossos de alguém. Um, 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 um. Um, um! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.